Na noite desta segunda-feira, 20 de maio, mais um acidente de trânsito na RN016, desta feita na comunidade de Lagoa do Ferreiro de Fora. O motorista desse carro perdeu o controle quando tentou livrar um dos muitos buracos existentes na pista de rolamento. Ao perder o controle da direção, o veículo capotou. Além do motorista, estava sua companheira. Os dois tiveram ferimentos em consequência do capotamento e receberam no local os primeiros atendimentos por parte dos profissionais do SAMU. Em seguida, foram levados para a unidade de pronto atendimento no bairro Alto São Francisco. O irmão do motorista falou sobre o acidente. Foi tentar desviar de um buraco ali, perdeu o controle e chegou a capotar. Ele está consciente? Ele está consciente, sim. Graças a Deus. A medida do possível, né? A gente fica com pena porque a gente é família, né? A gente chegar no momento do acontecido é muito doloroso, né? Pedir a nossas autoridades do estado para prestar atenção nessas estradas, essa buraqueira. Vem fazendo muitas famílias sofrerem na nossa região, não é isso? É isso, sim. Tem que procurar mais providência porque a gente paga tão caro, batalha para conseguir as coisas. Mas é assim mesmo. Não é só aqui em todo canto. Daqui a Carnaubais, acho que é um seguro. Então, no caso, é Carlos do Chopecai. Como é o nome da esposa dele? Alzeny.